Sendo que é as nove, aqui neste local vamos ouvir a mensagem da família, o expressar da dor, da manha, esta dor que não vai findar tão cedo. A partir das 11 horas, ou seja, a partir das 10 horas, sairemos daqui da Cidadela Desportiva, rumo ao cemitério da Santana. Para realizarmos o enterro condigno ao nosso eterno General do Coduro. Minhas senhoras, minhas senhoras, prezada família iludada, amigos e fãs do Nagrelha, fãs do Coduro. Eu convido a todos vocês a ouvirmos a mensagem do grupo, dos Nambas, na voz de Andeloi. Vamos ouvir, por favor. Tá vindo, é comboio. Vou representar. Tá vindo, é comboio. Vou representar. Andeloi, por o promotor, na grega normal. Andeloi, por o promotor. Na grega normal. Ok, ok, muito obrigado. Estou aqui, em nome dos Lambas e em nome do Nagrelha, desde já, como amigo, desejo meus peças à sua família. E só para dizer que o Nagrelha foi, mas ele estará sempre no coração de todos nós, como fãs dos Lambas. Então vamos sempre a mão na grega, vamos sempre amar as obras dos Lambas, porque se nós não amarmos as obras dos Lambas, também não damos a mão na grega. E nós, eu, Andeloi, Bruno King, ficamos para dar sequência. E essa sequência só dependerá da vossa força. Então, por favor, eu quero que vocês batem uma salva de palmas em nome do Estado maior do clube. Aplausos 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 E também quero pedir aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Nagrelha deixe a saúde para suas filhas, que é a Nauesa, Mirelson, Alchana e o Caio. E que as famílias da Nauesa e do Nagrelha, independentemente do passamento físico do Nagrelha, sejam sempre unidos. Nós, os Lambas e os fãs dos Lambas, estamos aqui para manifestar, para ajudar essa família, para prestar o nosso consolo. Então, portanto, vou passar aqui a palavra para o seu irmão Bruno King, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Sobe, sobe, sobe. Sobe, tá vire, convênio. Tá vire, convênio. Se desfiou. Então vamos lá, vamos sempre honrar o Nagrelha. Para quem é fã do Nagrelha, uma salva de palmas para o Nagrelha. E assim, Arafato, esse é o toque que eu bato Obrigado, pessoal Vamos ouvir agora a mensagem dos amigos do Zambizana Vamos ouvir atentamente na voz do DJ Vado da Batata Boa noite Boa noite a todos E para o momento é elegir o filho dos amigos Como a vida é tão boa, é difícil de acreditar Viver é uma dádiva e só Deus pode lutar Gelson Caio Manuel Mendes, carinhosamente chamado por uma grega Que nós, especialmente amigos, chamamos de E um goiovo, capelo, ozano, estado, papai, zema, meu menor, naná, maunitário Desde sempre lutaste para o melhor Viver é ser um grande amigo e artista Gelson, não era para ser verdade Estamos aqui para assistir e deixar o mundo desvivos E partir para uma dimensão Estado, diga-nos que não é verdade Porque não está-se a parte Estamos aqui Congregados com légrimas e choros Chamando o teu nome E saber que já não respondes Na grelha nós recordaremos De todos os bons momentos Que preparavas a tropa para irmos à atividade Nas zonas dos aniversários O banhão ficava cheio De táxi e minis autogados Lembramos das tuas dicas Que jamais se apagarão Da memória de todo o povo Em particular dos teus irmãos e amigos Provou e gostou Até que colou e ela colou Quando o tiro não vos mata Quem vos mata é quem dispara O sonho é a morte E a morte são irmãos dos mesmos pais Só que um não sabe brincar Esta é uma despedida triste Mas assim diz a palavra sagrada Que depois viemos e depois voltaremos É também um momento para recordarmos com amor Uma pessoa muito especial Que já não está entre nós Não tivemos oportunidade para despedir Não nos perguntar se estávamos preparados Não conseguimos controlar as lágrimas O que sentimos é uma grande Uma grande tristeza nos nossos corações Vos tiram um luto interno Porque você partiu Garantíamos que te Te ter mais tempo Para fazer o que sonhávamos Viver ao teu lado Agora virão os dias Mesos e anos O mundo seguirá Mas para nós Não será igual Na grelha Sentiremos a tua falta Todos os dias Que Deus nosso Senhor Possa te perdoar E abençoar E a tua família E amigos Descanse em paz irmão Essas são Os elogios Estranhos Dos amores Obrigado O apoio Vamos para?